Aí o 23, o Prata devolve, 4x3, olha, o que é isso, solitário? Ele ainda matou! Ah, é brincadeira, olha o Liminha! O Liminhado é o Liminha? Ah não, velho, o cara, pô, olha o que o cara fez com o Liminha, cara, como assim? Pô, o cara simulou, tovou, o cara ia morrer por ele mesmo, velho, ele ainda matou o Liminha, cara. Meu Deus do céu, velho, 11x10, que loucura, rapaziada. Pô, velho, o Liminha, velho, não merece, velho, ele não merece. Tudo que ele queria é jogar um CSzinho de boa, sonhar com o mundo do CS profissional, tá ligado? Sonhar com o mundo do CS profissional. E quando ele vê, velho, pô, velho, do nada, ele tá sendo alastrado. Os caras criam um time pra alastrar o Liminha e ainda joga contra o Liminha e realmente alasta o Liminha, velho. É, o pessoal é canalha, velho. Quem montou esse time ainda deve tá no chat aqui, velho. Duas horas depois... Tendo de lado, já foi também o Matex, Matex Guerreiro, viu? Matex Guerreiro, velho, se envolveu no bom de errado. Tá tudo na mão de Liminha e Prata, velho. Caiu o Liminha, tá só, é só o Prata. Caramba, velho. Acabou, velho. Meu amigo, tá aí, velho. Que abalo, que abalo, velho. O Liminha fugiu, foi embora, velho. O Liminha foi embora, velho. A Fundação 10, o time Blind Frog 13. O Liminha foi embora, velho. 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 O Liminha foi embora, velho.